Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal Chave Artec. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Spider-Man remasterizado com os gráficos tudo no alto, podem sem o Ray Tracing. Por hoje aqui a gente vai testar sem o Ray Tracing, tá? Com a qualidade no máximo possível, com a configuração da RTX 2060 junto com o Ryzen 5 5600X e 16MB de memória RAM trabalhando a 3000MHz, tá? Usando o Windows 10, beleza? Então a configuração tá tudo no máximo possível, beleza galera? Então vocês podem ver aí que realmente a gente tá com tudo no máximo, tá? Então a gente pode diminuir o quê? O tráfego de pessoas, né? O tráfego de pessoas, a quantidade de pessoas aí, né? E algumas coisas a gente não tem necessidade. Então vamos deixar isso aqui no baixo porque realmente não tem necessidade de deixar muitas pessoas nas ruas, tá? Então a gente vai deixar tudo no alto exceto isso, tá? A exibição a gente vai deixar no Full HD, tá? Então você vai ver aqui no Full HD e junto com o DLSS na qualidade na parte da manhã no Spider-Man remasterizado. Se você tá querendo pegar essa configuração de PC pra tá jogando o Spider-Man, agora você vai ver qual que será o resultado assim que você montar o seu PC, tá? Então já configurado, bora começar a ação, né? Nesse momento. Bora, rapaziada. Esse é o momento de ação. Tava tendo um assalto, eu aproveitei e falei, vou começar a gravação pra galera ver, né? Vocês gostaram bastante do último vídeo, né? Que a gente fez aí, certo, rapaziada? Tem alguém tirando por aqui? Ixi, pior que tem. Opa, calma aí, meu parceiro. Calma aí. Ó. Então aí no seu 102 FPS, né? Tá com bastante FPS. E outra coisa é que a gente está com o Homem-Aranha instalado no HD, não tá no SSD, tá? Então aí é o desempenho dele no HD, tá? Pode acontecer de ter gargalo, alguma coisa do tipo, rapaziada, por conta de falha do carregamento do HD, né? Uma demora de carregamento, tá? Mas assim, sem o Ray Tracing, ele fica bem mais tranquilo, tá? Porque o HD é bem cansadinho pra colocar o Ray Tracing, tá? Então, é dessa maneira aí que ele está se comportando o nosso Spider-Man, né, rapaziada? Ó o Homem aí, rapaz. A gente vai conseguir tranquilamente aí os nossos 100 FPS, até mais, né, de vez em quando, beleza? Você vai com certeza aí ter a melhor experiência do Homem-Aranha com essa configuração, tá? Você pode ter certeza. Com a configuração tudo no máximo, no Full HD, você vai ter a melhor experiência aí, né? E essa configuração com o DLSS no modo qualidade ainda continua deixando o jogo maravilhoso, tá ligado? O jogo fica lindo, rapaziada. Não tenho o que reclamar. Na parte da manhã tá muito bravo, tá perfeito de jogar assim, né? Esses trajes do Homem-Aranha personalizados é muito louco também. E com certeza, né, usa muito da CPU, né? O Homem-Aranha faz a CPU trabalhar, né? Faz realmente seu PC chegar naquele máximo possível, mas faz com que também entregue uma ótima otimização ao jogo, né? Então vamos lá fazer a missão aqui, ó. Vamos fazer a missão junto com vocês. Bora lá, então. A gente pode continuar também jogando o God of War, que eu fiz um teste nessa mesma configuração. Se você não viu, dá uma acessada no canal que a gente tenha essa mesma configuração jogando o God of War de 2018 na versão de PC, tá? Esses motivos de demora que a gente tá demorando agora pra carregar, se fosse um SSD da vida, com certeza já teria carregado, né? Mas como é HD, demora um pouco, tá? Em partes mais fechadas aí, que nem agora, a gente vê que o FPS dá uma estabilizada acima de 100, mesmo tendo tudo no máximo, tá? Então, realmente, o FPS aí, ele dá uma estabilizada em lugares mais fechados, tá? Ele fica, tipo, bem maior, vamos dizer assim. Vamos lá, então. Passa o cartão aí, o Miranha. Ah lá, vamos ver. E a placa de vídeo tá em 98% de uso, tá? Porque o FPS tá desbloqueado, né, rapaziada? Isso. O gráfico tá muito lindo, velho. E a qualidade dos cabelos também tá no alto. Tá bem detalhadinho. O contrato que você assinou era rigoroso quanto à segurança. Não foi a primeira infração. Elas foram absolvidas. Por mim? Esses equipamentos já deviam ter sido confiscados. A placa de vídeo chegou aos seus 80 graus, hein, rapaziada? Muito obrigado por ter servido... O passador não são 78 graus ali. Esses senhores vão levar você ao setor robótico da Oscorp, onde vai receber a prótese mais avançada, sem custo. Isso não tem nada a ver com segurança, não é? Eu só quero ajudar, Otto. Você pode continuar seu trabalho em um ambiente seguro. Na Oscorp. Você sempre foi o mais inteligente de todos. Você não mudou nada. E nem você. Então, Peter. O Harry vai voltar da Europa no início do ano que vem. Talvez vocês dois possam começar aquele negócio que viviam falando. Realmente, o Homem-Aranha também usa bastante memória RAM, né? Como vocês podem ver, 12 GB está sendo utilizado. Então, é muito bom de você ter dois pentes de 8 GB, pelo menos, né? De memória RAM. Eu não estou gravando com um PC, tá? Estou gravando através de outro computador, beleza, rapaziada? Sem o subsídio da cidade, eu não posso mais te pagar. Preciso pensar. Se eu fosse você, procuraria outro emprego. ...do jogo até mesmo nas partes que a gente vê isso acontecer, tá? Então, vamos lá, né? Mudou o dia, né? Agora está na parte da tarde. Então, beleza. Vamos dar uma andada aí. Vamos lá. E o gráfico está muito lindo, rapaziada. Realmente, aí, o Homem-Aranha é muito bem otimizado, né, velho? Vamos lá. Vamos lá. O que eu tenho que fazer por aqui? Abre a estação de pesquisa. Beleza, a gente tem que abrir a estação de pesquisa. Não sei onde fica. Estava mostrando que era por aqui. É, provavelmente, é essa a estação aqui. É essa aqui. Eu achei que estava... Estou ficando perdido já. Pronto. Bom, vai pagar as contas, mas... Parece muito importante para ele. Vou fazer o possível. Beleza. Vamos lá, então. Acessar terminal. A gente faz aqui, a gente faz um panorama. Essa é outra estação de qualidade do ar, monitorando poluentes na atmosfera ao redor. É super importante para a cidade e seus habitantes, né? Tralá, tralá. Então, é, vamos começar. Vamos ver como que é isso aqui. Fazer o seguinte. Vamos lá ver isso. Se você cravar o seu FPS a 60, com certeza, você vai ter um desempenho melhor em relação, assim, eu dizer, de sobrar porcentagem de placa de vídeo e de processador, tá? Então, assim, é... Isso aí, dela ficar 100% é porque a gente está com o FPS desbloqueado. Então, se a gente coloca ali, né, um V-Sync no monitor de 60 Hz, ou um Rival Turner para cravar o FPS a 60, ele vai ficar mais tranquilo aí de trabalhar, tá? Então, é isso. Então, é um lugar bem perdido para querer entender sem ter feito a leitura. Poxa, eu tenho que atravessar... Ah, agora faz sentido, né, cara? É atravessar as nuvens. Isso que é recolher. Essas nuvens aqui, ó. Ah, tá. Então, bora lá, Homem-Aranha. Vem. Tem que passar por essas nuvens. Esse aqui está aqui em cima. Subir um pouquinho, tem que subir o prédio aqui para conseguir pegar aquela ali. Passou? Não, passou não. Agora passou, boa. Quatro amostras já foram coletadas. Falta mais quatro. Beleza. Tem essa aqui, ó. Sai tossindo que nem doido, Peter. Beleza. A cidade está muito linda, velho. Hum, não passou, velho. Achei que ele ia passar ali. Pegar aqui em cima. Pronto. Vibrou. Dá uma corridinha. E passa aqui agora. Passou. Boa. Respirando um escapamento é fera. Rapaz, eu juro que eu passei. Tá, vai lá, Miranha. Agora é aqui em cima. Opa, deu um gargalo rápido ali. Acho que é por conta do HD. Vamos passar. Boa. Hum, tem que fotografar, cara. Esse carro aqui. Conseguimos. Vamos lá. Boa. Boa. Bora lá então, Miranha. Então, esse é o FPS dele, rapaziada. Rodando Homem-Aranha. Como vocês podem ver aí, ele se mantém bem tranquilo, né? Essa configuração. Realmente aí, vocês vão ver que não tem problema algum, tá? Então, é uma configuração que você vai conseguir rodar Homem-Aranha com tudo no máximo, né? Então, aí, segundo o teste que a gente fez no canal de Homem-Aranha e a gameplay também, né? Do homem meio perdido pra achar as coisas, mas conseguiu, tá? E vamos equipar a câmera. Opa, opa. O Miranha tá doido, rapaz. Que isso? Então, é isso, rapaziada. Não esquece de deixar o likezão, se inscrever, ativar o sininho. Espero que vocês tenham gostado. Em média aí, entre 70 e 120 FPS, ele vai chegar aí, tá? Em lugares mais abertos e lugares mais fechados, que nem eu já tinha comentado no vídeo passado. E fica tranquilo que essa configuração, ainda mais no SSD, vai ter um desempenho ainda melhor no Homem-Aranha, tá? Vai ter uns carregamentos, né? Sem atraso, tá? Então, é isso. Tamo junto. É nóis. E fui!